Herman Zap, o tal canal do Herman na comercial. Graças a Deus, né? Louro Dérmio apresenta... Muito boa noite. Hoje venho-nos falar-vos de um género de cinema muito apreciado e que tem tido uma enorme evolução nos últimos tempos. Falo dos filmes de terror e que tema mais apropriado, agora que se aproxima, é a época da Páscoa em que a família se reúne. O filme que vos trago hoje é o Massacre da Pipoca Assassina no original Popcorn Massacre do célebre realizador italo-americano John Maslayo, autor de filmes tão fundamentais na história do cinema como Arranca Cabeças de Chicago, Violadores no Infantário ou Debulhadora Imparável. Imparei-te, debulhei-te. Este filme é o exemplo máximo do terror no cinema porque instala a ameaça no coração daquele que é o elemento mais importante no cinema dos nossos dias, a pipoca. Mas vamos então ver o trailer desta moderna obra-prima que é o Massacre da Pipoca Assassina na sua versão original Massacre of the Assassin Pipoca. No fim, voltamos a falar. Há qualquer coisa de errado com as pipocas. Ai! Ai que ele vai subir! Nos cinemas de Corrondown, o terror espreita. Vamos ver a história que nos encontramos. Mas na bela rua. Não notas um sabor esquisito nas pipocas? Ah! O João! A minha namorada! É uma pipoca morta-viva! O Massacre da Pipoca Assassina. Ah! Um plantador de milho sem esgrupos na mira do lucro fácil planta um campo de milho por cima do cemitério de Corrondown. E o que se temia, acontece. É o que eu lhe digo, chefe. O espírito dos mortos penetrou no milho e agora estão nas pipocas. Os cinemas! Fechem os cinemas! Tarde demais. Então, é por isso que eu estou a ficar assim atraente e os homens não me largam. É sim, avó! Todas as mulheres de Corrondown estão a ficar boas como o milho que comem e enlouquecer os homens. Mas o sonho de pressa se transforma em pesadelo. Mas, doutor, isso quer dizer que queimem comer as pipocas? Eu perceio que sim. E não há quem achar. Elas atacam indiscriminadamente. Mas não são só as mulheres que comem pipocas em Corrondown. Ai, o meu corpo! O que é isto? Eu estou a transformar-me! Estou a saltar pipocas da tua cara! Ai, ai! E só há uma maneira de salvar Corrondown. Soltei os cães! Não, não é essa! Soltem as galinhas! Não! O meu namorado! Não deixem que as galinhas o comam! Emoção! Terror! Um massacre de pipoca assassina! Brevemente, numa sala, perto de si. Espero que tenha gostado deste magnífico aperitivo. E vamos já passar ao nosso passatempo, à nossa pergunta da semana. Como não podia deixar de ser, o tema de hoje é pipocas, pipocos. Em jogo está a videocancete do documentário da National Geographic, intitulado Do Milho à Pipoca, From the Cornet of the Pipoca, um interessantíssimo estudo científico de pipoca, através dos tempos. E a pergunta é, qual o verdadeiro nome do realizador de televisão brasileiro, reivindicado em Portugal, autor de marcos televisivos, como por exemplo, a Zona Mais, e que tem por alcunha, pipoca? Responda já para o 0670-321-322, e até para a semana. E veja sempre, bom cinema! O Aurodérmio apresenta Herman Zap, o tal canal do Herman na comercial. Graças a Deus, né?